Fui convidado pra fazer o novo jingle da Bunny Cheguei lá todo entusiasmado Peguei meu violão e mostrei o novo som A diretoria da Bunny disse Não, não, o jingle é custa muito caro O tenês quer ser um jingle é quem diga somente Bunny's Leves, só Bunny's Leves assim não tá Fiquei muito cabreiro, tinha meio saco cheio Então cantei essa canção E Bunny's Leves, Bunny's Leves, Bunny's Leves 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 Quer o endereço também?